Relógio na tela pra te lembrar que nesta quinta é feriado, mas tem bom dia para aí, bem boa noite pra você que tá aí ligadinho na novela Terra e Paixão. Claro que a gente vai trazer nesta quinta a cobertura desse dia de finados, né, a movimentação nos cemitérios ao vivo do litoral ao sertão. Também tem a segunda reportagem da série do Botafogo, relembrando aí os 10 anos da conquista da série D pelo Campeonato Brasileiro. E tem muito mais informação, quinta-feira, seis da manhã, espero você.